Atenção nação corintiana, tudo bem? Grande nome do Flamengo pode aparecer no timão. Você já tem uma ideia de quem seja? Se você ama o Corinthians, já deixa seu like e ative o sininho. Um meio campista do Flamengo foi sondado pela diretoria. E como todos nós sabemos, precisamos de reforço. Alguém à altura do Renato Augusto, Everton Ribeiro, entra na mira do Corinthians. Corinthians monitora a situação de Everton Ribeiro no Flamengo. A temporada de 2023 está apenas começando. Mas o Flamengo, além de ter desperdiçado a chance de dois títulos, precisa ligar o alerta para a situação de Everton Ribeiro. Centrou na mira do Corinthians. E em nação um bom nome, deixe nos comentários. De acordo com informações divulgadas pelo Vóreo Esporte, apesar de não ter nenhuma negociação em andamento, o Corinthians monitora de perto a situação de Everton Ribeiro. Mesmo com interesse no jogador, dirigentes do time paulista consideram difícil uma possível tratativa com o atleta. Isso porque o Corinthians acredita que Everton Ribeiro e Flamengo devem acertar a renovação contratual. Vale ressaltar que, como dito anteriormente, o Meia tem vínculo com o mais querido somente até dezembro de 2023. E a partir do meio do ano, poderá assinar um pré-contrato com outro clube, sem custos. Até a próxima nação!